E aí? Eu não tô, eu tô afegante. Tu tá, tu tá, tipo, tu tá... Tu mudou a garganta. Sei, tá ruim? Melhorou? Não, agora tá normal, parecia que tu tava tipo, falando assim, mais pertinho, sabe, de um jeito mais... Ai, que o fone tava perto da boca. Tu que gosta de atirar aí, porra. Ai, tava bem gostosinho, viu, desse jeito. Ai, então vem aqui, eu vou te levar pra plantinha aqui, vem botar. Ai, eu fui... O que que tu falou? O que que tu falou? Vai, vai ficar quietinho, fica. O que que tu falou, goiabinha? Fica quietinho, fica quietinho, tífone. Paca, tífone. O que que você vai fazer comigo, goiabinha? Se eu vou te machucar. Vai machucar? Mas não pode me machucar, goiabinha. Mas eu quero, tífone. Mas por que me machucar? E você me derrubou no chão, meu amor. Eita, tira, tira, mate, tífone. Tá tendo tiro, meu Deus, não consigo amassar, goiabinha. Tira minha gema, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, tira minha gema. Tira minha gema, tira minha gema. Meu goiabinha, pelo amor de Deus. Goiabinha, goiabinha, vão me matar. Me tira daqui, goiabinha, pelo amor de Deus. Goiabinha do céu. Chegou o QRL. Calma, vida, vem, fica, vem. Meu Deus, meu Deus do céu. Ainda bem que é amigo. Tira minha gema aqui, desculpa aí, querido. Pô, pra você que nós ia ficar só, isso aqui. Goiabinha, meu Deus, eu vou dar tiro em tu. Goiabinha, tem bandido ali, tem bandido ali na esquerda, ó. Pô de vida, vamos ficar quietinho, vem cá. Meu Deus. E se te pegarem? Esse cara pra gente subir, não vai pegar, velho, né? Não vai pegar. Será? Ai, meu Deus, eu tô com medo. Pega, velho. Antes o cara chegar em mim, eu já sei que ele vai vir e já sai foda. Tu já tá acompanhando, né? Já sei tudo, já sei tudo. Vamos ficar sozinho aqui, meu amor. E você, ó. Vamos achar uma escadinha pra nós subir. Será que essa escadinha aí subiu, ó? Ai, que delícia. Nossa, mas assim, ó. Não, mas assim, ó. A gente vai ver tudo de cima, amor. Aqui, dá pra gente ver tranquilo, ó. Será que vai ter mais tiro? Ah, eu não sei, vida. Tomara, né? Tomara? Não, só. Tu quer dar tiro, é? Ah, eu quero dar tiro. Eu quero tomar tiro. Eu tô muito louco hoje, velho. Você leva a tiro. Ai, meu Deus. Cuidado pro... Eita. Quer ver o Corey? Quer ver o Corey ficar com ele aqui, ó? Pois é. Aqui, vida. Quer ver ele ser? Tu vai dar tiro neles? Meu Deus, Goiabinha. Goiabinha, vou atirar em nós. Goiabinha. Goiabinha, vou atirar em nós. Goiabinha, pelo amor de Deus. Calma, vida. O patrulha tá ostensiva, calma. Ai, meu Deus. Se ele subir aqui já em cima, já atirando em nós. Tudo que é ação, vida? Tudo que é ação? Eu quero, eu gosto de ação. Tudo que é ver de emoção? Exatamente, eu quero emoção na minha vida. Nossa, a vida tá correndo perigo. Tá muito parada. Pois é, olha lá. Olha aqui. Eu vou atirar, vem, vida. Tu vai atirar? Como assim? Meu Deus. Tá atirando no chão, te estremando todo mundo. Olha lá, a polícia, a polícia, a polícia. A polícia. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, acho que vai vir, ó. Eita. Ó, eu tô em cima do prédio aqui, sou eu, calma. Eu acho que eles iam vir, viu? Ó. Ó, eles droparam, ó. Ó, tão bem ali, ó. Eu tô em cima do prédio aqui, calma. Eu tô em cima do prédio aqui, de frente pra core. Eu tô com a parte tífana aqui, a gente tá dando uns amassos. Ih? Mas a gente nem se beijou. Ah, a gente vai se beijar então, né? Porque não seja polícia. Ah, então vem cá. Vem, meu. Vem cá, Goiabinha, que eu vou fazer de um ketchup de goiaba. Ah, que delícia. Ai, hoje eu vou botar essa batatinha no forno, a última temperatura. Ah, hoje eu vou rechear tua batata, sua safadinha. Tiffany, sua safadinha. Tem alguém subindo, tem alguém subindo. Meu Deus, Goiabinha. Vou matar a gente. Ah, moço, eu tô aqui em cima. Socorro, eu tava tentando me matar. Pedinho, que porra é essa que tu tá dando uns pega em serviço? Não! Calma, Jaime. Não, não. Jaime, para, Jaime. Eu tenho câmera de segurança aqui. Jaime, não é isso. Ela. Você entendeu tudo errado. Isso. Ai, gente, tá subindo todo mundo agora. Calma, Jaime, eu posso explicar. Jaime, calma. Explique, explique, então. Jaime, a gente tava tendo tiro lá embaixo. Ela correu, a parte de Tiffany. Ai, gente. Eu mudei dela, entendeu? Eu peguei ela nos meus ombros. Eu, a gemela, botei ela no meu ombro. E trouxe ela pro mais alto possível, pra ela não ser alvejada, entendeu? Peguei a visão, peguei. Mas eu não tava fazendo sacanagem nenhuma com ela. Ah, então vamos descer lá, vamos descer lá, então. Vamos, deixa eu só. Que é pra nós ralar daqui, já. Tô muito tempo junto. Isso. Queijinho, tira a porra da mão daí, queijinho. Que porra é essa, cara? Calma aí, não tô fazendo nada já. Ô, meu Deus do céu. Não, eles tudo estão enxerrado, né? Isso, vida. Vem. Vamos, vamos. Queijinho. Ô, Jaime, eu juro por Deus que eu não tava fazendo nada. O quê? O quê? Eu não tava, não, DB, fazendo nada. Vai com cuidado. Tu tava assim também. Ih, ó, 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 ó. Eu queria derrubar ele. Segura a mão dela, queijinho. Ui, queijinho. Queijinho. Eu também. Eu também. Ô, queijinho, queijinho, deixa eu perguntar o bagulho. Foi tu que tirou aqui? Foi, foi. Foi, foi. Vem, vem, queijinho. Ô, goiabinha. Não tô, não tô. Vem. Ai, que gostoso, amor. Ai, que beijo gostoso. Trindade, meu Deus do céu. Ai, tão me ligando. Não, tão me ligando. Pera, anônimo, anônimo. Ih, aquele cara lá, aquele cara lá. O quê? O que que é? É um amigo meu só. Não, pera, tô indo, tô indo de artista. Aham. Não, o queijinho me salvou aqui, o goiabinha. Sim, sim, sim. Tô indo, tô indo, beleza. Eu sou só amigo seu, é isso que eu sou só. Se eu te... Não, mas a gente tem mais alguma coisa? Ui. Que isso, amor. Que isso? Que isso, amor. Como assim? Eu sou só isso pra você, amiga? Não, mas como assim? Depois dessa aventura que a gente fez, uma aventura igual 007. Não, mas aí tu tem que me pedir em namoro pra ter alguma coisa. Ah, mas namorar você não tá, amor. Você namora todo mundo. Como assim? Eu namoro todo mundo? A vida, vamos lá voltar pros seus amigos. Meu Deus, o que que é isso? Olha, olha, olha. Tem corpo morto ali, é impressão minha. É, o oficial tá na caçamba dançando. Meu Deus. O que que é isso? Amor, olha aqui pra mim. Tipo, o dia da sete, mas você vai ter que largar essa vida sua de piranha. Mãe, eu não tô mais nessa vida. Vai largar essa vida? Eu largo por tu, eu largo tudo por tu, goiabinha. Então, abre o seu celular. Puxa o seu celular, deixa eu ver. Ah, o que que tem no meu celular? Puxa o seu... O negócio aí, painel celular. Ah, não tem nada no meu celular. Vai na conversa agora, na conversa. De quem? Conversa do JNZ. Do JNZ? Não tem nada, ó. Só áudio. Tipo... Olha lá, ele falando... Manda mensagem, joga quando tá caído, não sei o que. Tá vendo? Não tem nada, tá vendo? Tá vendo? Eu mudei, vida. Mudei o caralho, vira putaria. Minha personagem é muito lenta, velho. Trimidade, trimidade. Trimidade, trimidade. Tá vendo? E aí Vem cá goiabinha, vou conversar contigo aqui, vem cá Vem cá goiabinha, volta aqui rapidinho Bora goiabinha Ih, goiabinha Caralho, goiabinha que eu prendendo a vinha Pega ele, ajudaria Goiabinha tu vai É de goiabinha Vambora, feio Pega ele, pega ele Fica fudido Aqui, aqui, aqui Pega ele, pega ele, pega ele Juta, ajuda, ajuda Vai pega ele, pega ele Me solta, me solta Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Tá preso Tem policial morto ainda Levanta a mão gordinho Levanta a mão gordinho Eu vou morrer Vambora filho Vambora filho Vambora filho Na moral, eu vou morrer Tá dando fuga dele? Tava dando fuga Aí Fua filha da puta Vambora Uhhh Vambora Caralho Aí, o novinho, o novinho de cabelo azul Ah, fala comigo Então novinho, olha só Eu que chamei a gangue toda aí, eu sou líder deles aí Tu não é líder de ninguém Tu não é líder de ninguém não foi isso não eu falaria que ela é um funcionário mas ela me conhece ela sabe que tu não é o frente tá ligado a ele que é teu irmão visão visão prazer aí que é o barata barata eu falei pra gente juntar no cara da moto mas não sei né o maluco parecia ser amigo dela tava cheio de papo era teu amigo polícia o goiabinha eu falo não tenho papo com polícia não é mas tava ali mas tava ali tu não viu ele me rapitando eu vi nada não tem essas coisas não com ele não é que o goiabinha vou tentar te passar a visão o goiab ele é primo do queijinho da grota entendeu entendeu aí é resenha entendeu então mas não sabia né caralho perdi minha coroa de miss e aí a merda aí ó a merda aí no meu deus a casa caiu o camisa 10 da penha então o camisa 10 do proibidão voltou agora lá bora lá bora lá o complexo da penha reduto dos loucos o de robôzinho que a tropa passou na penha que nada mudou fechou fechou beijo vazar o chefe vazou o goiabinha me tirou da moto tirou eu e caen pegou minha moto tá por aí pela cidade mano bora pegar ele na porrada então minha moto explodiu puta opa dona ué visão quem é aqui na voz eu achei que era um conhecido meu tá parecido com ele com kane não sei se tu conhece kane aham conhecei quem é mas não troca material pra ele não não sim 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 não é isso aí satisfação então satisfação potencialzinho minha moto minha moto perdi tudo mano já vai dar duas horas da manhã pelo amor de deus que eu vou ver alguém chorando aí america